Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, passando pra atualizar informações do Internacional nesta segunda-feira Boa semana pra todo mundo, semana que começa já com vitória do Internacional 1x0 contra o Novo Hamburgo, gol de Marcos Guilherme O tão criticado Marcos Guilherme fez o gol da vitória O Inter momentaneamente líder do Campeonato Gaúcho Claro, tem jogos hoje, tem jogo do Ipiranga, tem jogo do Coirmão também O Inter pode cair algumas posições, mas não sai da zona de classificação O que querendo ou não é importante, o resultado sempre mantém os testes Ou dá um respaldo importante pra quem tá começando Como é o caso do Miguel Ângel Ramírez Que fez a sua estreia ontem como treinador do Internacional Vitória contra o Novo Hamburgo, então E algumas explicações na entrevista coletiva Após o jogo, falando sobre alguns pontos Vamos pontuá-los O primeiro, Yuri Alberto como ponta Após o gol do Marcos Guilherme Ele colocou o Yuri Alberto pra jogar ao lado do Abel Hernandes Que já tinha entrado na vaga do Thiago Galhardo Que começou o jogo ontem Ele disse que é mais uma situação de jogo Que precisava de um jogador de lado, mas que infiltrasse dentro da área Fizesse mais Uma jogada mais dinâmica Mais vertical Do que o Marcos Guilherme E o Caio Vidal Que era o outro jogador de lado Que estava no banco de reservas Pode acontecer durante os jogos? Pode Mas não é uma tendência começar Guerreiro e Yuri Ele enxerga o Yuri Alberto como um 9 Como centroavante E não deve mexer nisso Pelo menos momentaneamente Cuesta de lateral esquerdo Encerrou o jogo ontem O Moisés foi substituído Ele colocou o Lucas Ribeiro E puxou o Cuesta pro lado Aliás, o Cuesta começou no Internacional Pra quem não lembra Sua estreia lá em Erechim Contra o Ipiranga em 2017 Foi como lateral esquerdo Ele jogou no Independiente da Argentina Assim também Só que também destacou que era uma situação De jogo Que ele já planejava a troca Do Rodney pelo leitor E por isso nem levou o Léo Borges Pro banco de reservas ontem Porque não gastaria duas trocas Em dois laterais Então já colocou o Cuesta Como lateral esquerdo Mas foi algo de jogo também O Cuesta não é o lateral esquerdo Que ele vai utilizar Só numa eventualidade Como pode acontecer durante a temporada Mas como uma rotina Não esperem o Cuesta jogando No setor esquerdo Apenas como zagueiro Gente, momento difícil Pra todos nós Mas Tem uma possibilidade boa De ganhar dinheiro Uma renda fixa Ou uma renda extra De R$4.000 Ou de até R$4.000 Com investimento de R$67 É uma boa oportunidade Eu vou deixar todos os detalhes Aqui na descrição do vídeo O que precisa? Um celular ou computador Acesso à internet Tem isso? Então pode ser uma renda extra Pode ser uma boa pra ti que tá olhando esse vídeo Vamos falar sobre o Zé Gabriel também Gente O zagueiro do Internacional Que vem sendo titular Ao lado do Vitor Cuesta Pelo menos nesses dois primeiros jogos Do Miguel Ramirez E o Rodrigo Oliveira Da Rádio Gaúcha Ontem trouxe uma informação Que eu consegui confirmar De que o Zé Gabriel Teve uma proposta De quase 3 milhões De dólares Do Portland Timbers Time da Liga Norte-Americana E o Inter acabou Recusando Esta proposta A pedido do técnico espanhol Por que ele pediu pra recusar? Porque o Inter não tem zagueiros O Inter tem o Vitor Cuesta E depois tem o Lucas Ribeiro Que vai vir a ganhar os minutos Como titular E só De resto são os garotos O Pedro Henrique E o João Félix Que ainda estão muito verdes Como o Inter está com dificuldade De achar boas contratações Na zaga O Inter recusou esta oferta Pelo Zé Gabriel Uma proposta Até financeiramente boa 17 milhões de reais Foi a oferta que recebeu Do Portland Timbers O time norte-americano Por enquanto Fica o Zé Gabriel Estou olhando aqui Se não deu like no vídeo ainda Então dá o like agora Última oportunidade Para dar o like Então Dá o like no vídeo Para a gente falar sobre A última pauta Deste programa Que é As minutagens As escolhas De Miguel Ramirez Foi a pergunta que eu fiz Para ele inclusive Por que o Danilo Virou titular O Marcos Guilherme também E ele explicou Dizendo que está dando minutos Para todos neste momento Para que todos se sintam importantes Dentro do elenco E que A gente vai ver Marcel Lomba titular Daniel titular Dourado titular A gente vai ver garotos E jogadores Que não estão jogando agora Em algum momento Então ele disse que vai rodar Muito esse elenco Até definir Os titulares 100% Quem será titular Quem será reserva Lembrando O Inter estreia Na Copa Libertadores Aqui um mês A sorteia dia 9 de abril E a estreia Na semana Do dia 20 de abril O Inter estreia Direto na fase de grupos Da Copa Libertadores Da América Beleza gente? Então Like no vídeo Te inscreve no canal Deixa o teu comentário Sobre o Zé Gabriel Sobre o time de ontem Sobre as explicações Do Ramires É muito importante Eu vou responder Quase todos Vou tentar Esse objetivo Então Obrigado Nos vemos a noite 7 horas Na nossa live Tradicional aqui no Youtube Valeu Aquele abraço Tamo junto Tchau